Beijo André, obrigado. Boa noite Chico. Cara, assim, a minha dúvida é bem simples, eu acho que você vai conseguir me responder. Com essa ideia da Honda C-B300, que ao meu ver é mais capada que esse motor da XR-A 300, aí sobra na nossa cabeça a ideia de que ela vai colocar o motor mais forte pra suprir essa necessidade da XR-A 300. E com isso a Yamaha vai ter que se mexer. Então, você acha que seria interessante a sua trazer pro Brasil a VR-Skron 250? Que eu achei uma moto muito bonita e que eu acho que, dependendo da localidade, cairia bem na graça do povo. Pelo menos pra mim, eu achei uma moto fantástica. Ainda mais pra mim que eu quero uma moto 250 e que faça algumas viagens. Essa aqui, seja pra uso urbano, seria uma moto perfeita. O que você acha? Vai ser mais um não virar. Que a galera... Vai, Dio Chico, fala que não vem, porque ela vem. Ela virar. Fala que não virar. Não virar. Tá aqui. Suzuki SX250, né? Que eles chamam de Suzuki V-Skron SX250. Não virar. E aí, todo mundo... Vai, Dio Chico, fala que não vem. Pra ela vir. Virou já tradição, né? Todo mundo me pergunta, já pediram pra eu dizer não virar. Bota o B pra cá. Mas por que que eu tô aqui especulando que ela não virá? Porque, gente, existe uma questão estratégica de mercado da J. Toledo. E aí, vamos separar as casinhas, tá? Vamos separar as casinhas? J. Toledo é a Suzuki do Brasil. A J. Toledo representa a Suzuki Japão aqui no Brasil. E todas as motos da Suzuki, elas vêm pro Brasil através da J. Toledo, já há 30 anos. A Suzuki teve a oportunidade de trazer, há alguns anos, mas perdeu a janela, né? De oportunidade, de trazer essa aqui, que é a V-Skron 250. A primeira V-Skron 250, que tem o mesmo motor bicilíndrico da Inazuma 250. Uma moto fabricada pela Hauju. Uma moto que veio aqui, sob bandeira da Suzuki. Lá na China, essa Inazuma, que eu acho que deve ter outro nome, que é uma 250 bicilíndrica. E ela parece muito com a B-King, né? Eu chamava ela de Mini B-King. Inclusive, tem aqui no canal, tem um test-ride que eu fiz. Do meu querido Fábio Leal, quando ele tinha uma aqui em Salvador. Beijo, Fábio Leal. E ele... A Suzuki do Brasil, na J. Toledo, perdeu a oportunidade de trazer essa moto, que já era vendida aqui na América Latina. Essa aí, essa V-Skron 250, ela era já vendida aqui. E eles perderam essa janela de oportunidade, há pelo menos uns 4 anos, 5 anos atrás. Eles perderam essa oportunidade de trazer essa moto num momento muito profícuo, né? Muito propício também com o XRE, com o Teneré. E essa moto seria uma moto muito bem-vinda aqui no mercado. A Suzuki do Brasil não trouxe. Lembrando, a Inazuma 250 é uma moto fabricada pela Hauju. Ou seja, esta moto é uma Hauju. Pra quem não sabe, e eu preciso repetir, sempre que eu falo aqui, Hauju é a Suzuki de baixa cilindrada. A Hauju fabrica as motos da Suzuki de baixa cilindrada. Todas as motos Suzuki de baixa cilindrada são Hauju. Bergman, Intruda 125, Intruda 250, todas IES, GSR 150, GSR 150, tudo que você imaginar é Hauju. E vinha aqui pro Brasil sob bandeira Suzuki, sob marca Suzuki. Não difere esta V-Skron 250. Então, contei essa historinha pra vocês entenderem que esta moto, por que ela não virá para o Brasil? De acordo com o meu pensamento e com a minha ideia de estratégia comercial da JToledo. Porque a JToledo, ela já traz as motos da Hauju para o Brasil. Então, o que ficou meio que estruturado dentro da JTZ? Porque agora Suzuki JTZ ficou assim, né? O que ficou estruturado com a Suzuki JTZ? Suzuki Hauju do Brasil, enfim. É que a Suzuki vem com as motos de média alta cilindrada e a Hauju vem com as motos de baixa cilindrada da Hauju. Então, a Suzuki, já há alguns anos, não traz mais motos de baixa cilindrada da Suzuki. Suzuki Brasil, não traz mais motos de baixa cilindrada da Suzuki. Todas as motos de baixa cilindrada são Hauju. Ou Kinko, que a JTZ traz. Então, foi uma estratégia da JToledo junto com a JTZ, que são empresas irmãs, de fazer essa cisão. Então, por que a JTZ vai aceitar agora trazer um SX 250 da Suzuki? Se ela já traz algumas motos de baixa cilindrada e agora ainda está trazendo as Hontes. Então, se essa moto vier para o Brasil, ela vai concorrer com as Hontes T2, 310, ou 310 T2, enfim. Vai concorrer com as motos de baixa cilindrada da Hauju. E é exatamente isso que a JTZ não quer. Então, eu acho muito difícil essa excelente moto vir para cá por essa questão de mercado, de estratégia comercial da JTZ e da JToledo. Vocês entendem como é ruim ter uma empresa que faz essa representação de uma marca como a Suzuki? A gente acaba tendo... A gente perde a oportunidade de ter uma moto dessa aqui no mercado para brigar com XRE, com Lander, com NH300, a futura NH300, com Himalayan. Então, essa moto ia brigar de frente, de igual para igual com essas motos. Ia brigar mesmo, ia brigar lindo. Mas a JToledo e a JTZ pouco se interessam em trazer essa moto. Por quê? Porque eles já têm outros interesses em motos de 310 cilindradas, que são as Hontes. E quem sabe até futuramente algumas outras motos de 300 cilindradas da própria Hauju. Então, eu não enxergo essa moto com a marca Vestron aqui no Brasil. Se ela vier, ela pode vir com outro nome. Ou pela Hauju, ou outra coisa. Mas esta marca Vestron, duvido. E Shaka Vestron, duvido. Obrigado.